Transcrição e Legendas Pedro Negri Muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje O programa tá super bacana E nas próximas duas horas Vocês vão ficar comigo Então não sai daí Hora de falar de beleza Aqui no Feminíssima E de falar de novidades para os cabelos Claro, com o Gilson Colares E hoje tu trouxe duas super novidades Dois super lançamentos De L'Oreal, né? Que é a linha da Vitamino Color Que é tratamento para cabelos coloridos E que é um super lançamento deles Realmente recém saiu Recém saiu do forno, como se diz Que é esse produto aqui Que é um condicionador selante Para fechar a cutícula depois da coloração E o 10 em 1 Que é para proteger o cabelo Isso aqui faz muita coisa, né? Isso aqui realmente é 10 em 1 Porque se embaraça o cabelo E o interessante dele é que ele pode ser usado no cabelo Tanto no cabelo seco Ou no cabelo molhado Então, por exemplo, se a pessoa quer passar antes de dormir Pode passar no cabelo seco Pode passar no cabelo úmido Pode passar antes de escovar Ou deixar secar natural Então ele realmente funciona como um 10 em 1 Em todas as proteínas Então são 10 funções 10 funções, exatamente Ele é antifreeze, antitérmico Protege o cabelo É fantástico A gente precisa disso para viver É isso aí, olha Esse 10 para tomar ou colocar na beia A gente precisa disso para viver Exatamente, isso é muito bom Que é a linha, a base de resveratrol Resveratrol é um produto que é um óleo Que é extraído da semente da uva Sim Que agora a L'Oreal está usando na linha de tratamento para cabelo colorido Não, L'Oreal sempre à frente, né? Sempre, sempre à frente E me diz uma coisa E isso aqui, essas maravilhas aqui Só os salões vão poder usar? Ou a gente vai poder levar para casa? Não, a gente tem a linha Home Care também Para a pessoa levar o shampoo Que é o mesmo produto Que é o mesmo produto Aí tem o shampoo Leva no caso o shampoo como complemento também Tem um outro condicionador E esse aqui para usar Intercalando E esse aqui usa sempre Adorei Então, para quem tiver curiosidade para experimentar Senta na cadeira do Gilson Que ele usa o produto Gostou? Leva para casa Leva para casa se quiser, né? É isso aí O Gilson Colares Visagios e Beleza Além de cuidar dos nossos cabelos Cuida da mulher Da beleza da mulher Num todo, não é Gilson? E fica na Carlos Traifilho Número 565 Aqui numa quadra da Anitta Começou o Liquida na Bela E o Liquida na Bela Significa centenas de produtos Que a gente remarcou A um preço nunca antes visto na loja A gente tem vários produtos Nas duas lojas Remarcados com essa etiqueta especial Eu vou mostrar um para vocês Para você ver como está valendo a pena Comprar a Anabela nesse momento, tá? Essa sala de jantar A mesa É uma mesa com tampo de vidro Ela é uma mesa de 1,80m E ela é 2,560 Ela está por 1.790 Dá para olhar também essa cadeira É uma cadeira muito especial Uma cadeira da Cier Uma fábrica bem conhecida nacionalmente De 575 Ela está por 399 Eu tenho certeza que você vai gostar Do conforto e do acabamento Desses produtos que você vai ver Daquela loja A gente tem também uma sala de jantar Que ela é uma sala de jantar grande Com tampo de 1,50x1,50 Toda na laca preta Por 3,799 As cadeiras dela Que é uma poltrona praticamente Ela é 1.250 Ela está por 899 reais Cada poltrona dessas aí Tem com detalhe de capitonê Tem com detalhe diferenciado A gente tem mesinhas laterais Você vê no vídeo Um conjunto de mesinhas laterais A partir de 360 reais A partir de 360 reais Tem de 199 Nas duas lojas Tem produtos completos Para deixar a sua casa Muito mais bela Essa poltrona Que é uma poltrona de design assinada É uma poltrona incrível Ela está no mostarda De 4.168 Ela está por 2.835 Tem outros produtos Tem a poltroninha geratória De 1.190 por 899 A gente tem pares Tem a pronta entrega Tem o estoque Tem poltrona fixa De 699 por 499 Que vai cair muito bem No escritório Num consultório Ou na casa Dos nossos clientes A gente tem outras poltronas Também de 1.490 Por 1.040 É uma poltrona Com detalhe de corda Uma poltrona lindíssima Que vai deixar a casa Muito mais bonita Esse sofá É um sofá Que é 2.690 E ele está por 1.890 Então realmente Gente Os nossos preços Estão diferenciados Estão remarcados Aqui na loja Tem um conjunto de cadeiras Com essa mesa redonda Que ela está por 499 No preço normal É 802 É uma cadeira giratória Está com um tecido Incrível Super tendência 2020 E a mesa Uma mesa redonda De 1,50 de diâmetro Que ela é 4.192 Está por 2.930 São alguns itens Que você encontra Nas ruas Bela Levor House E a gente tem Muitos produtos remarcados Muitos produtos diferenciados Para trazer a coleção nova Que vai chegar em março E a gente está Liquidando A mercadoria da loja Não são peças com avaria São peças perfeitas São peças completas Com desconto especial Para nós Passando por aqui Para dar uma dica Super bacana Para você Que gosta de estar Sempre bronzeada Assim como eu Ou então Que quer se bronzear Para um evento especial Ou para ir para a praia Já chegar Prontinha na praia No final de semana Afinal já era A gente se atirar no sol Não é gente? Todo mundo sabe Os malefícios do sol E é para isso Que a gente faz uso Desses bronzeadores Artificiais Que são Testados Dermatologicamente Eles são Aprovados Pelos dermatologistas E que não tem Problema nenhum Eu uso Tropic Sun O Tropic Sun Que é um produto Que deixa uma cor Super natural Tem um cheirinho Muito bom Ele seca Na hora da aplicação E a gente Toma banho Depois de oito horas E está com aquele Bronzeado lindo O Tropic Sun Vem nesse frasco Que vocês estão vendo E esse frasco Rende Seis a sete aplicações Ele custa R$89 E a gente Aplica em casa mesmo Ele vem com Pincel aplicador Onde a gente mesmo Passa Super fácil Seca na hora Não transfere E garante Um bronzeado Super natural Por uma semana Parece até mentira Não é gente? Mas estamos falando De novo De volta às aulas É isso aí Muitas aulas começam Agora na segunda Quinzena de fevereiro E os pais Já estão preparando Materiais Não podem esquecer Da saúde Dos olhos Dos nossos filhos Não é? Então Aquela criança Que precisa Renovar o seu óculos Ou então Que se queixa De dor de cabeça Que não presta Atenção nas coisas Talvez ela esteja Precisando de óculos E hoje Nós vamos mostrar Modelinhos Muito lindos E super funcionais Aqui da fábrica Dos óculos Que além Do masculino Feminino Também atende Crianças E aqui ó gente Nós temos óculos Para meninos E óculos Para meninas Olhem que lindos Os modelos Os modelos São coloridos Tá? São divertidos Tem também Aqueles modelos Mais pretinhos Todos certinhos Para aqueles meninos Que não gostam De usar E olhem que interessante Isso aqui na haste Ó gente Isso aqui é para o óculos Ficar bem firme Na hora do menino Praticar o seu esporte Daí o óculos Não cai E a Mormay Lançou esse modelo Que tá incrível Aqui nós tiramos Essa haste Ó Pra mostrar Pra demonstrar Pra vocês Teria que tirar essa Pra na hora do esporte De jogar futebol Colocar esse elástico Então tira a haste Engata o elástico E o óculos Fica muito firme Bom Vamos para os modelos Femininos E super fashionistas Das meninas Afinal As meninas Adoram Um toque de estilo Não é Olhem as cores Se não são apaixonantes E também Tem esses óculos Que são De grau Mas eles são Com clipom Ou seja A menina usa O óculos De sol Mas ela tem Óculos de grau Junto Para ir na piscina Para ir para a praia E a proteção É tudo Não é Olhem esse modelinho Se não está Com uma graça Olha aqui E todo colorido Exatamente Como elas gostam Hoje em dia Ninguém mais aceita Usar óculos E ser chamado De quatro olhos Do colégio Não é Porque os óculos São super estilosos E eles usam Até com orgulho A fábrica dos óculos Ela tem O acompanhamento Do professor Enio Que é referência Quando falamos em ótica Há mais de 30 anos E isso nos dá Muita confiança Para nós fazermos Os óculos Dos nossos filhos E até porque A fábrica dos óculos Também tem Laboratório próprio Então aqui A nossa dica de hoje Vai para as nossas Crianças Que querem começar O ano Com tudo Hora de love Aqui no programa Essa loja Que nos inspira A gente chega em casa Quando a gente sai daqui A gente chega em casa Com vontade de mudar tudo É, eu sei bem Como é que é Ainda mais tu Que tá aqui todo dia Tô com vontade De trocar tudo Então hoje A gente vai falar Daquela decoração Que nos inspira Assim desses dias maravilhosos Seja na praia Seja a gente Deixar a casa da gente Mais temática Não é, Pri? Vamos conhecer por aqui? Vamos A love tem tudo, gente Desde copos Até luminárias Olha que coisa mais linda Aquela lanterna, né? Isso aqui eu acho muito bacana Esses tactos de ratã Super em alta Rata Lindo Materiais naturais Que tão super em alta também Não, eu quero mostrar Isso aqui Olha que coisa mais linda Isso aqui pra colocar Numa varanda Numa sala Que lindo O que que é esse prendedor Gigante, Pri? Ele é um aparador Maravilhoso Que pode ser usado Como banquetinha também Pra apoio Pra sentar Ou colocar na lateral De um estofado Com revistas Também fica Super criativo, não é? Mesinha de centro Pode ser de mesinha de centro Aqui, ó Na Love, gente A gente encontra Até Desde o suplá A louça Tudo aquilo Pra dar um charme A mais na mesa Não é, Pri? Sim Olha aqui Falando em uma linha Mais natural Olha que coisa mais linda Esses São puffs, não é? São puffs indianos Maravilhosos Maravilhosos, né? Sim E a Love te dá muita Prestigia muito Os artistas, não é? Sim Vocês têm trabalhos De vários artistas Aqui, não é? De todos os lugares Do Brasil e do mundo Eu quero chegar aqui, ó Nessa mesa Que isso aqui A gente tem vontade De carregar tudo Nas costas Pri, vamos falar um pouquinho Da variedade Que vocês têm De tábuas Isso aqui é um porta-pratos Ou tábuas, não é? Tem as tábuas Essas tábuas Fazem sucesso também Essas tábuas Com pedra E madeira E é um presente Legal pra dar também, não é? Às vezes a gente não sabe O que vai dar É um presente Coringa É um presente Que serve Tanto pra homem Quanto pra mulher Não é? Que sempre cai bem Olha que lindo Isso aqui Esse cesto Esse cesto Tá maravilhoso Isso aqui O que que é, Pri? Esses são vasos Vasos Esses aqui Se eu não me engano São da Indonésia Olha que coisa linda Com essas contas Vamos passar pra cá Aqui na Loft A gente encontra também Essas plantas Terminentes, não é? Terminentes E que são super naturais Olha isso aqui, gente Isso é uma graça Tanto a bandeja Quanto as velas Isso aqui também É muito lindo, né? Sim Sim Esses também Estão super Tendentes Às manujas E essas jarras aqui Isso aqui é Bem tropical, né? Olha que charme, gente Se elas não são Perfeitas Pra colocar numa varanda Não é? Pra colocar Pra servir na praia Um suco com água gelada Faz um charme na mesa, né? Faz um charme E eu vou finalizar Com essa poltrona aqui Que é uma poltrona De uma cadeira de design, não é? Uma cadeira de design De um artista Que é de Porto Alegre Ah, é daqui de Porto Alegre? Que legal É isso aí, gente Vamos prestigiar Os artistas aqui de Porto Alegre A Love Tem muita coisa legal Muitos produtos Desses artistas Porque a Love Ela valoriza O artista gaúcho, não é? E além dos outros Que tem também por aqui E tem tudo Pra gente dar de presente Pra gente dar aquela Incrementada na casa E de quebra A gente pode tomar um cafezinho É, isso aí Né? Isso aí Excelente companhia No sábado Excelente companhia Vocês tinham a companhia Do Reinaldo Geniquini Reinaldo Geniquini O nosso mais novo funcionário Vocês acreditam Que eu não estava aqui Eu tô sempre aqui Mas é muito azar, né? É A Love Fica aqui Na Marilã Quase esquina Com a 24 de outubro E nós queremos você aqui E nós queremos você Você já conhece o restaurante Monte Líbano Aqui dentro da sociedade libanesa Pois eu sou fã Do restaurante Monte Líbano Porque ele serve A melhor comida árabe Aos sábados e domingos Tem um buffet Só de comidinhas árabes E também sobremesas De dar água na boca Durante a semana Buffet executivo O espaço também é aberto Pra eventos E a gente está Com toda a segurança Em contato com a natureza Dentro da sociedade libanesa Atrás da Unicinos Danilo Peçanha Esperamos vocês Aqui no restaurante Monte Líbano E aí 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 anos. Daí essa filha me ligou perguntando o que daria pra fazer porque a casa tava cheia, era uma casa grande. E os filhos pegaram o que era bom, o que eles gostavam, tinha muita coisa. Daí eu fui lá, ela me chamou, eu fui lá, fiz uma avaliação de valores pra ver quanto era possível vender em dinheiro, né? E depois dessa etapa a gente entrou, entrei na equipe, a gente organizou uma data, fizemos a venda e a casa ficou vazia pra ser alugada ou vendida pra ajudar no tratamento da mãe. Sim, eles ainda conseguiram levantar o dinheiro pra ir no benefício da mãe mesmo, né? Gente, assim, ó, a Laura consegue vender tudo que tem numa casa, desde o balde da área de serviço, não é? Até aquela peça mais elaborada. E a gente não se preocupa com nada, porque a Laura vai pra equipe, eles precificam e a gente só vai pagar pra Laura depois que tiver tudo vendido um percentual em cima daquelas vendas, não é, Laura? Isso. E a avaliação que eu faço no primeiro encontro não é cobrada, ela não tem custo nenhum, ela é gratuita. É isso, é maravilhoso e a gente muitas vezes não sabe o que fazer com essas coisas, acaba dando, botando fora e tudo pode ser vendido. É verdade. Laura, tu atende Porto Alegre, Grande Porto Alegre, interior do estado, litoral, todo Rio Grande do Sul. Todo Rio Grande do Sul. Sim. Então assim, ó, é só ligar pro Desapego, se você também tem um lote que queira vender, que seja e que a Laura esteja precisando no momento, é só consultar, não é, Laura? E vamos desapegar, começar o ano, tirando a bagagem, né, pra gente viver muito melhor. Isso também vale pra caso de mudança de endereço, quando a gente quer se desfazer de algumas coisas, vai fazer uma decoração nova, tem pessoas que às vezes viajam pra outro país. Então, precisa desapegar? Liga pra Laura, me desapegou e a gente só consegue levantar dinheiro com aquilo que a gente não vai querer perder. É verdade. Não é? Semana que vem tem mais desapego pra vocês. Bem-vindos à nossa Hora da Cozinha e aqui na Hora da Cozinha, você aprende a fazer receitinhas rápidas e fáceis. E hoje é dia de nós deixarmos a nossa Hora da Cozinha mais doce. E eu vou ensinar pra vocês uma receita que é de família e que faz um sucesso danado. Rapadurinhas de leite condensado. Gente, muito simples e elas servem pra sobremesa, pra colocar com cafezinho, pra quando a gente quer sentir uma coisinha doce na boca. São maravilhosas e super fáceis de fazer. Eu vou precisar de duas caixinhas ou duas latas de leite condensado. E a mesma medida de açúcar. E eu vou contar o segredinho pra vocês de como é que a gente atinge o ponto ideal da rapadurinha. Então eu vou colocar aqui na minha panela o leite condensado. E eu vou mexer ela sempre em fogo baixo. E o açúcar. Mesma quantidade de açúcar. Antes de ligar o fogo, eu mexo bem essa mistura e deixo ela bem homogênea, tá? Bom, agora que a minha mistura está homogênea, eu vou pegar minha colher de pau e ligar o fogo. Gente, qual é que é o grande segredo dessa rapadurinha, tá? A gente vai mexendo sempre, não pode parar nunca de mexer. E chega uma hora que ela troca de cor. Então, por exemplo, ela está bem cor de leite condensado, daí ela vai ficar um tom assim de caramelo. Quando ela trocar de cor pra uma cor de doce de leite, ela está pronta. E a gente vira a panela e ela começa a desgrudar da panela. Música Bom, gente, a nossa rapadurinha já está pronta. Foram mais ou menos 10 minutos mexendo e olha aqui, olha a cor que ela ficou. E agora eu vou despejar ela no prato refratário que já está untado. Daí quando ela estiver começando a secar, a gente faz o corte. E quando ela estiver bem sequinha, a gente coloca no prato. Música Bom, gente, ela está quase sequinha, já no ponto pra eu cortar. Então eu corto, espero mais um pouquinho e depois tiro do prato, ó. Eu vou fazer quadradinhos com ela. Olha como ela já está soltando. Música Gente, vocês olhem como ficou linda a minha rapadurinha. O quanto ela ficou brilhosa. E querem um conselho? Vão correndo pra cozinha fazer. Porque é muito rápido, muito fácil e realmente ela fica deliciosa. E agora eu vou provar pra vocês verem a textura. Reparem que eu peguei o quadradinho maior, ó. Música Ela simplesmente desmancha na boca. Semana que vem eu espero vocês. Música Música Direto da Panisnani, a nossa hora do cafezinho. E hoje é legítima a hora do cafezinho, né, Fê? Isso mesmo. Gente, então, olha, eu quero assim, ó. Eu quero um close aqui nesse pãozinho que acabou de sair do forno. Tem coisa melhor? Não, não tem. Não tem, né? E com uma manteiguinha, então, pra ele, ó. Pra ela derreter. Olha aqui, ó. Olha aqui. Uma coisa que eu tava dizendo pra Fê que eu acho que nunca pode faltar numa casa é aquele cheirinho de pão e cheirinho de bolo. Não é? É. Eu acho que isso é muito característico, assim, daquelas... De casa, que é um ar, né, Fê? Vamos falar, então, do teu bolo mármore enquanto eu como meu cacetinho. Esse aqui é um bolo mármore caseiro. Olha o tamanho dele, gente. Ele tá lindo. Lindo. Se quiser, a gente serve com sorvete e com caldo de chocolate também. Sério? Sério. Não. A gente pensa que não pode ficar melhor e fica. Mas esse, cacetinho. Tá maravilhoso com uma manteiga. E sempre tem cacetinho novinho, né? Sempre tem. De hora em hora. De hora em hora? De hora em hora, sai pão fresquinho. Então, aqui ó, na Conradina a gente pode levar aquele pão quentinho pra casa pra comer ele bem fresquinho assim, que nem bem melhor. Não, não tem, não tem. Eu não sei se eu vou ter que deixar o meu bolo, meu pão de lado pra experimentar esse bolo. Quem sabe tu come o bolo, Fê? Boa ideia. E o bolo sempre tem também, um sabor. Sempre tem, todos os dias a gente faz um bolo novo. Não, vocês viram a economia dela, da apatia? Imagina se é eu vendo. Eu vou ter que cortar, peraí. O que tu acha? Agora eu fiz. Um bolo mármore tem o seu valor, tá? Tem. A mesma coisa com o nosso bolo de iogurte, que a gente faz com tauda, diferente. Gostoso, né? Eu tenho que cortar uma boa pessoa de boca cheia. E o melhor, gente, é que aqui na Panidinâmica tem esses lugares na rua que a gente fica vendo o movimento a 24 de outubro. Tem o espaço interno também, que é muito gostoso. Sempre com esse cheirinho de coisas boas. De cuca, de mil folhas, que a gente ainda não comeu aqui. Não, na próxima vez. Semana que vem. Porque a mil folhas aqui da Panidinâmica, ela é famosa, né? Ela pode vir naquele tamanho tradicional e a gente pode encomendar ela pequenininha pra servir num chá, pra receber os amigos. Aqui sempre tem uma coisinha gostosa, pronta, entrega, pra gente correr e levar pra casa. Tem sim. Então, enquanto assim, ó, vocês estão desse lado aí, eu tô aqui me deliciando esse bolo magno e depois eu vou terminar o meu cacetinho. E, ó, fazendo a festa aqui na Panidinâmica, que tem happy hour às quinta-feiras. Isso, agora a gente passou pra quarta. Ah, é quarta? Sim, a gente passou pra quarta. Tem muita gente que vai pra cá na quinta, né, Fê? Isso mesmo, assim dizer. Quarta-feira. Que horas começa? Seis e meia. Seis e meia e vai até? Nove e meia. Sempre com música ao vivo, sempre com essas coisinhas deliciosas. Mas faça da Panidinâmica também o seu hábito no dia a dia. Porque a gente tem que ir bater o ponto aqui, né? Isso mesmo. Sentir um pouquinho daquele gosto da infância todos os dias. A Panidinâmica fica na 24 de outubro. Antes de chegar na Tock Stock, nós queremos você aqui. Bicho Mania, carinho e atenção no cuidado do seu pet. Em 1999, a Bicho Mania iniciou suas atividades. Hoje é referência no mercado veterinário de animais de estimação, como uma das melhores e mais completas clínicas veterinárias. Com instalações modernas, possui uma rede de serviços especializados, como Pet Salão, que são banhos terapêuticos, remoção de nós, toses especializadas, hidratação e muito mais. Clínica 24 horas, atendimentos veterinários de média e alta complexidade. Atendimento 24 horas, consultas, exames, internações e cirurgias. Pet Loja, tudo o que seu pet precisa em um único lugar. Produtos de alto padrão de qualidade, sempre setorizando entre produtos para cães e gatos, para facilitar na hora da escolha. Os proprietários também têm Vs na Pet Loja, com itens de vestuário, acessórios com motivos pet e também acessórios de decoração. Além de tudo isso, hotel e day care. Hospedagem, ambientes climatizados, baias individualizadas, acompanhamento 24 horas, profissional cuidador diurno, especialmente direcionado ao hotel e creche. Rua Dom Pedro II, 1241, bairro Genópolis, Porto Alegre. Bicho Mania, carinho e atenção no cuidado do seu pet. Música 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 Você já conhece o restaurante Monte Líbano, aqui dentro da sociedade libanesa? Mas eu sou fã do restaurante Monte Líbano, porque ele serve a melhor comida árabe. Aos sábados e domingos, tem um buffet só de comidinhas árabes e também sobremesas de dar água na boca. Durante a semana, buffet executivo. O espaço também é aberto para eventos e a gente está com toda a segurança, em contato com a natureza, dentro da sociedade libanesa. Atrás da Unicinos, da Nilo Peçanha. Esperamos vocês aqui no restaurante Monte Líbano. Música Você já ouviu falar da Estofaria Venturini? Pois é, a Estofaria Venturini, ela faz um trabalho maravilhoso aqui em Porto Alegre e também no litoral. A Estofaria Venturini é especializada em couro, em Chesterfield e em Bergers. Mas é claro que a Estofaria Venturini também restaura móveis antigos. A Estofaria Venturini, ela é completa e faz um serviço perfeito. Gente, olhem o que é essa poltrona de design em couro. O que é a perfeição? A Estofaria Venturini. Se você tem um salão de cabeleireiro e quer fazer aquela cadeira, renovar aquela cadeira e deixar ela super chique, a Estofaria Venturini também faz. A Estofaria Venturini tem muito comprometimento, credibilidade aqui em Porto Alegre e profissionais extremamente capacitados e especializados. A Estofaria Venturini promete um dia para você e ela cumpre. Ela promete e entrega no dia certo. Vai renovar os seus móveis, restaurar os seus móveis antigos e também estofar e dar vida nova aos seus estofados com a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini aqui em Porto Alegre fica na Miguel Tostes, entre a Vasco da Gama e a Casimiro de Abreu, do lado direito de quem desce e também na Avenida Paraguaçu, em Capão da Canoa. A cirurgia bariátrica está se tornando cada vez mais comum para quem quer chegar ao peso ideal. E é sobre ela que nós vamos falar hoje porque não basta fazer a cirurgia bariátrica, a gente tem que saber o que vai fazer com aquela pele que sobrou depois. E, doutor Carlos, isso é muito... as pessoas não se lembram na hora de fazer a cirurgia, não é? Elas acham que vão fazer a cirurgia bariátrica e deu. Tem que ter um esforço do paciente, ele tem que saber que depois vai ter sobra de pele e que não terminou ali, não é? A cirurgia bariátrica se popularizou bastante e não foi à toa, isso devido aos bons resultados. É uma cirurgia que vem se aprimorando ano a ano. Sim. Hoje em dia já existe uma experiência das equipes que fazem cirurgia bariátrica muito grande. As cirurgias estão menos invasivas, recuperação mais rápida e como o número de pacientes aumentou muito, todas as equipes, porque é um atendimento multidisciplinar, todas as equipes acumularam uma experiência muito maior, inclusive as equipes de cirurgia plástica. Então, hoje em dia é comum um consultório de cirurgia plástica atender um número imenso de pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. Tem diversos tipos de cirurgia bariátrica, por exemplo, diversos pacientes. Tem aquele paciente que hoje em dia é muito comum que perdeu 25 quilos, 30 quilos, 35 quilos. Foi uma cirurgia bariátrica num grau médio, moderado, que a perda de peso não foi muito grande. Esse paciente, ele faz as cirurgias plásticas dele praticamente como se fosse uma pessoa comum que perdeu 30 quilos e emagreceu. Tem muitas gestantes que moram, 30 quilos e volta. Então, as cirurgias são bem convencionais. A gente faz uma cirurgia plástica numa pessoa que fez uma cirurgia bariátrica, mas nos mesmos moldes da pessoa que fez uma cirurgia normal. É, porque quando a gente pensa numa cirurgia bariátrica, tu relaciona já com aquela obesidade mórbida, não é? Exatamente. Mas tem pessoas que fazem para perder poucos quilos? Pouco não. São parâmetros. Poucos não. Uns 30 quilos. As equipes, não. A pessoa não vai fazer uma cirurgia bariátrica porque ela quer e o médico aceita, não. Existem critérios, tá? Hoje em dia bem estabelecidos, as equipes são muito sérias que fazem cirurgia bariátrica. Então, a pessoa tem que se encaixar em critérios, dentro de alguns critérios, tá? E o peso, o índice de massa corporal, ele tem que atingir um certo peso para cair nos critérios para fazer uma bariátrica. Claro. Mas hoje em dia, esses critérios estão um pouquinho mais, menos rigorosos. Mais flexíveis. Porque se viu que a cirurgia, o índice de complicações de uma cirurgia bariátrica diminuiu muito. E os pacientes se beneficiam muito. Sim, principalmente de saúde, né? Muitas vezes param de usar remédios para diabetes, param de usar remédios para pressão. Então, existe um ganho de saúde. Não é só nem da estética. A estética é a cereja do bolo. Mas existe um ganho de saúde muito grande. Então, assim, esses pacientes são atendidos dentro de equipes multidisciplinares e a maioria das vezes recebem o apoio psicológico. Claro. E, às vezes, eles já são orientados que, no futuro, vão fazer uma cirurgia plástica, tá? E a cirurgia plástica vai depender da quantidade de peso, da quantidade da pele, se a pessoa já gestou ou não, tá? E a cirurgia mais comum é remoção do excesso de pele no abdômen, na mama, nos braços e nas coxas. Claro. São as partes que mais se realizam umas outras também. Às vezes, as pessoas ficam um pouco flástas no rosto, na papada. A partir de que idade que é indicado? A idade não tem tanto a ver. Mas, assim, normalmente, de um, equipes que consideram um ano depois da cirurgia bariátrica pode ser feita. Outros, um ano e meio, dois, dependendo do caso, dependendo do número de peso. E o principal fator para fazer uma boa cirurgia plástica reparadora pós-cirurgia bariátrica é o peso que tem que estar estável. Sim, mas a partir de que idade que a pessoa pode fazer? Porque hoje a gente vê muitos adolescentes que passam comendo fast food o dia inteiro e que são obesos, não é? E que sofrem um bullying no colégio. O adolescente pode fazer uma cirurgia bariátrica ou ele já tem que estar com idade mais avançada? Em pacientes mais nobres, o rigor para se enquadrar dentro de uma cirurgia bariátrica é maior. Porque, assim, uma pessoa jovem que está em cima do peso, a gente supõe que ele nunca, pelo menos se ele tentou emagrecer, foi poucas vezes. Claro. Uma pessoa jovem que ainda tem bastante coisa para aprender. Então, primeiro faz outras sensativas. Faz bastante coisa para não crescer, com certeza. Então, o rigor é um pouquinho maior. A gente se tenta outras maneiras de fazer a pessoa perder peso. Então, assim, isso vai passar primeiro pela equipe de cirurgia bariátrica. Então, assim, a liberação para se fazer uma cirurgia bariátrica vai envolver uma avaliação psiquiátrica, psicológica, a avaliação do próprio cirurgião digestivo. Claro. Então, assim, eles vão notar qual o jovem que encaixa na equipe de perfil para fazer bariátrica. O estado de saúde. Então, isso vai determinar se vai poder fazer ou não. Mas, quanto mais jovem, mais rigorosa vai ser essa avaliação. Para não se fazer uma... Uma adolescente que está um pouquinho em cima do peso não vai fazer uma variada, tá? Se tenta um monte de coisas antes, assim. Porque a paciente está numa fase que, teoricamente, é mais fácil de perder peso, tá? Então, a gente só recebe do paciente que já foi feita toda essa avaliação. Então, a plástica já pega o paciente que já foi avaliado, que já foi operado, a cirurgia variada. Então, assim, até o cirurgião plástico nem participa dessa aplicação. Claro. A gente entra... Sempre entra depois. Depois. Então, assim, para fazer aquela... A gente entra depois que o paciente já está estabilizado, o peso já está ok, tudo já melhorou. Então, a gente entra na fase boa da coisa que é melhorar a autoestima, melhorar a parte estética mesmo. E, normalmente, a gente já pega o paciente já transformado pela perda de peso. O paciente já chega com autoestima. Claro. Já melhor. Ele já vem na fase final. Ele já vem na fase final. É. E, às vezes, tem um trabalho mais longo para ser feito e, às vezes, não. É isso aí, gente. Semana que vem, nós estamos aqui direto com o Dr. Carlos Willing, conversando um pouquinho mais sobre cirurgia plástica e autoestima. Que tal surpreender quem você ama com um ótimo café da manhã no final de semana, naqueles dias mais friozinhos que a gente gosta de ficar mais na cama? Pois é. Hoje eu vou ensinar vocês a preparar um chocolate quente diferente com um pão com requeijão na chapa. E eu tenho certeza que vocês vão adorar e só vai tomar poucos minutinhos. A gente pode preparar pra gente mesmo também. Afinal, a gente acordar de manhã já se mimando com um bom chocolate quente, um pãozinho com requeijão na chapa... Não tem preço, não é? Nós vamos precisar do quê? Pão cacetinho. Requeijão cremoso. Uma caixinha de leite condensado. Chocolate. Eu tenho usado esse aqui, que é um lançamento da Nestlé, que é maravilhoso. Maisena. E eu vou misturar um pouquinho do leite que eu vou usar. Eu vou usar um litro de leite, porque a gente acaba fazendo pra mais pessoas. Ou então dá pra deixar na geladeira e esquentar durante o dia. Aonde eu vou dissolver duas colherinhas de chá de maisena. Então pro pão na chapa eu só vou precisar do cacetinho e do requeijão cremoso. Mas eu vou começar com o nosso chocolate quente, porque ele leva mais tempo pra ferver. Então nós vamos colocar um litro de leite. Eu vou colocar meia latinha de chocolate. E mexendo sempre. Mas ele fica assim ó gente, bem cremoso e super, super gostoso. Ó gente, já está fervendo e olhem a consistência que ele está ó. Tá? Então agora eu desligo e eu vou deixar ele reservadinho pra fazer o meu pão na chapa com requeijão. Agora eu vou preparar o meu pão com requeijão. O requeijão tem que ser aquele cremoso de saquinho e ele tem que ficar bem ó, bem lisinho no pão. Tá? E a minha frigideira tem que estar bem quente. Então ó, eu já estou aquecendo a minha frigideira. Eu coloquei uma camada bem generosa. Então agora que minha frigideira está quente, eu vou largar o meu pão aqui. E vou deixar ele ficar com requeijão. Ó gente, então ele já está, a bordinha já está desgrudando. Quem é que não quer tomar um café da manhã desses? Olhem aqui ó, a bandejinha pronta. Claro que a gente sempre bota um verdinho ou uma florzinha. E ele fica ó, delicioso. O chocolate quente bem cremoso. E o meu pão na chapa com requeijão. Olhem aqui ó. Olha que super crocante e delicioso. Então ó, que tal surpreender quem você ama com um café da manhã desses? Semana que vem tem mais Hora da Cozinha. Até lá! Tchau! 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 programa eu vou mostrar para vocês dois quadros quebradeiros. O primeiro é de um apartamento que o meu escritório começou a fazer a reforma de 85 metros quadrados no bairro Chacra das Pedras. E na sequência eu vou mostrar para vocês o meu ambiente da Casa Cor 2020, o início dele com certeza. Então fiquem aí que hoje está cheio de novidades do programa para você aí de casa. Olá, sejam bem-vindos. Vai começar no VUCA, no quadro Quebradeira. E hoje, gente, a gente está aqui num apartamento que vai morar uma pessoa. É um apartamento no segundo andar, que a gente tem uma área externa bem interessante, que numa segunda etapa a gente vai fazer um aumento de área, dessa área externa. Então hoje eu quero começar a mostrar um pouquinho como ela está, porque eu gosto sempre de mostrar o andamento da obra até o quadro super pronto. Bem, aqui, vem aqui um pouquinho. Aqui, olha só, a gente entrou aqui. Essa pessoa já tem uma cozinha que está montada aqui. A princípio ela quer... Aqui na cozinha não vai ter muitas intervenções. Nós só vamos realmente trocar aquelas portas de madeira. Lá onde eu tenho área de serviço, a gente vai fazer uma porta de abertura direto para a área externa, porque futuramente vai ser uma área coberta, como vocês estão vendo aí nas imagens agora em 3D, lá que o meu escritório realizou. Então, aqui vai ser a sala, na realidade, a sala de... Aqui vai ser o jantar. Essa parte aqui, que vocês estão vendo, olha só, a gente está ampliando, porque aqui tinha uma porta de correr e essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo, era como se fosse uma varanda. E o que é o nosso projeto? A gente vai integrar toda essa sala até essa parte aqui e nós vamos, com isso, criar um aumento da sala. Então, toda nessa parte aqui vai ficar o mapa da televisão, as circulações aqui já estão sendo feitas. E aqui, nessa parte, vai ficar o sofá. Mas a gente tem essa viga, que a gente não pode tirar ela, senão o prédio tem abaixo. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar só nessa parte do sofá aqui e vou deixar o gesso até aqui, no início dessa porta, um pouco mais debaixado para marcar essa área aqui do sofá e, ao mesmo tempo, eu conseguir eliminar essa viga. E olha só, aqui, esse apartamento era dois quartos. Aqui tem um banheiro, que a gente também já está desmanchando todo o banheiro. Nós vamos fazer um banheiro novo, vamos trocar as portas também, as esquadrinhas do banheiro também, porque o cupim atacou, então nós vamos colocar portas novas aqui. E o que eu fiz? Aqui era a porta para o outro quarto, que vocês estão vendo. Então, nós já abrimos aqui um pedaço dessa parede. E essa parede aqui a gente deixou, porque, como vocês estão vendo, é viga. Então, essa parte aqui vai ser o quarto, propriamente dito. E essa parte vai ser o closet dessa moradora, que vai usufruir desse espaço. Com isso, ela vai ter uma sala maior, ela vai ter um quarto maior, ela vai ter um banheiro melhor também, um banheiro todo novo. Inclusive, também, as próprias esquadrinhas nós vamos trocar, porque essas esquadrinhas aqui, elas são antigas com aquela caixa. Nós vamos colocar todas as esquadrinhas em PVC para dar uma cara bem mais interessante para essa reforma. E essa aqui, então, é a lavanderia. Como eu vou fazer a abertura dessa porta aqui para a área externa, eu vou colocar o tanque que hoje está aqui, naquela parede que vocês estão vendo. E daí eu vou colocar o tanque e a máquina de lavar a roupa naquela lateral para ter toda essa parte aqui livre para circular entre a cozinha e a área externa. Com certeza vai ser uma sacada bem interessante. tapetes que marcam. Império Persa Home Design A Eviva acredita que sua casa precisa estar pronta para receber você, suas experiências, suas paixões. Sua casa tem que ser incrível, como você. Eviva Bertolini Olá! Quadro Quebradeira? Sim, outro quadro quebradeira. Mas sabe aonde eu estou? Vocês estão vendo? Está tudo meio quebrado. Sim, estou nos ambientes aonde vai ser a casa cor 2020, que vai ser no mesmo lugar do ano passado, aqui no Hospital da Criança, digo Hospital da Criança, né? Aqui na Avenida Ceará. E hoje eu quero mostrar um pouco do meu ambiente, que o ano passado o meu ambiente tinha 50 metros quadrados. Esse ano vai ter um pouquinho mais, vai ter 124 metros quadrados. Então, nesse espaço todo, eu pretendo criar um loft. Um loft é aquele ambiente aberto, ou alguns ambientes fechados, onde nós temos estado, a gente tem junto o jantar, a cozinha, o dormitório, o banheiro, o closet, todo um espaço unificado. Então, a gente entrando, olha só, aqui teve um outro espaço no ano passado, aqui era o espaço do arquiteto Frank, que fez também como se fosse aqui um loft. E o legal é que nós temos essa parede, toda curva que vocês estão vendo. Que essa estrutura toda, ela está escondendo umas janelas que é própria do prédio, que elas não podem ser retiradas. E também, como eu sempre amo, as janelas estão aqui em Fondurano. Eu sempre quis escolher, tanto ano passado quanto esse ano, eu quis tirar a partida das janelas, porque elas são lindas, né? Então, vocês estão vendo esse espaço aqui? Eu acredito que talvez aqui vai ser a parte da minha cozinha, essa parte que vai ser do estar. A entrada principal, acredito que a minha entrada e saída vai ser no mesmo ambiente. E ali no pé direito, que nós temos aqui, em torno de 3 metros e 20, que dá amplitude a esse ambiente, né? Nós temos aí esse espaço, que deve ser o meu dormitório. Então, hoje, eu quis mostrar um pouquinho pra vocês, muito desse ambiente aqui da Casa Cor. Esse ano vai ser meu décimo primeiro ano participando da Casa Cor. A Casa Cor, pra mim, já é uma família. Eu gosto de estar aqui, de projetar, de começar meu trabalho, de conversar com as pessoas. E é nesses ambientes que eu consigo prospectar o meu trabalho e mostrar pra vocês um pouquinho também do que o meu escritório executa. Então, hoje, o programa foi isso, esses dois quadros quebradeira. Espero que vocês tenham curtido todas essas coisas que eu passei pra vocês. E logo, logo, vocês vão ver o mandamento de como vai ficar esse apartamento no bairro Chacar das Pedras. E também aqui na Casa Cor 2020. Se você quiser acompanhar meu trabalho, está aqui o contato do meu escritório e está aqui o contato do meu Instagram. Vou amar ter você como um seguidor. Gente, fiquem bem e até semana que vem. Beijo, tchau! E o programa hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua companhia. Nos acompanhe nas nossas reprises, nas nossas redes sociais. E eu quero fazer os meus agradecimentos ao grupo Morena Rosa, que me veste. Ao doutor Carlos Cuivin, que faz o meu Botox. E a Juliana Sanoli, que faz os meus cílios e a minha sobrancelha. Semana que vem a gente tem um novo encontro. Até lá! Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.